Você esperava ir pra Copa de 2010? Cara, mais ou menos, na verdade. Na verdade, porque não fiquei chateado. Não? Não. Porque eu sabia o que eu tinha feito. Até porque eu sabia a mente do Dunga, a mente do Jozinho. Eu sabia a pessoa que eles eram. O carinho que eles tinham por mim. Então, aquela decisão que eles tomaram foi a decisão certa pra mim. E não fiquei chateado, porque eu sabia que eu não meritava de estar ali. Então, eu não fiquei. Até porque os caras têm um carinho por mim. Tanto que quando ele falou que pra gente vai doer agora de não botar o Adriano. Porque realmente, graças a Deus, todo o pessoal que me conhece, que sabe o jeito que eu sou, graças a Deus tem um carinho por mim muito grande. Então, é só perguntar a todos os jogadores que vão jogar comigo, os treinadores que vão te falar realmente. Então, eu não fiquei chateado. Acho que eles fizeram a coisa certa. Mas você achava que você ia ser convocado? Não, tinha essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu não fiquei ansioso. Falei, pô, se eu for, pô, legal, né? Pra mim, vai ser ótimo, né? Até porque também essa é uma oportunidade também de dar, né? Volta por cima também. Mas, pelo outro lado, eu tava em paz. Tá tudo certo. É, eu tava em paz, entendeu? Porque, se eu não for, opa, também tem um porquê. Mas, se eu for, eu tenho que fazer por aí. Que cabeça, irmão. De verdade, você falar essas coisas. Porque, eu sinto que, tipo, não foi tão por conta de, ah, vou dar um castigo pra Adriano, não vou convocar. Não, não foi isso. Tipo assim, ah, eu acho que o Adriano não tá merecendo. Não foi isso. Agora. Não foi isso. Entendi, caramba. Tchau, tchau.